Estamos de volta agora com uma notícia devastadora, notícia urgente que acaba de chegar, no qual galera, infelizmente, outro avião acabou caindo aqui no Brasil, isso mesmo. E segundo essas primeiras informações, que já ganham as manchetes de vários veículos da imprensa, aqui do nosso país dão conta que todos, pessoal, todos os passageiros, todas as pessoas que estavam nessa aeronave, infelizmente não resistiram, já que os corpos foram encontrados carbonizados. Esse avião, gente, teria caído no estado de São Paulo, e aqui eu trago pra você mais detalhes dessa notícia, inclusive, uma testemunha, gente, falou o que viu segundos antes da aeronave acabar caindo, e contou, gente, qual teria sido a atitude do piloto, talvez, né, pessoal, perceber que o avião iria cair. E aqui, né, eu trago pra você todos os detalhes dessa triste notícia, além disso, gente, chegam informações, onde o sertanejo César Menotti se manifestou e acabou publicando, por meio de suas redes sociais, imagens impactantes do acidente de ônibus, e acabou o pessoal desabafando, dizendo, né, que eles tiveram aí um livramento de Deus. Realmente, pessoal, pelas imagens, né, a gente percebe que foi por pouco que o ônibus não teria caído da ponte, imagens que vem, claro, comovendo seus fãs e internautas. Trago também, galera, informações, né, que envolvem os sertanejos Zezé de Camargo, onde Graciele Lacerda, grávida de seu primeiro filho, acabou expondo susto na gestação, abre aspas, sangrando. Já, já, né, te explico o que foi que aconteceu e todos os detalhes dessa notícia que acaba, né, repercutindo. E ainda, gente, dois meses após contrair gripe e dengue, notícia nada boa envolvendo o cantor Lulu Santos acaba sendo confirmada. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir pra você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E vamos ao que interessa! Pois bem, galera, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o querido cantor sertanejo César Menotti, que faz dupla com o seu parceiro Fabiano. Recentemente, ele acabou utilizando as suas redes sociais pra compartilhar um episódio impactante que viveu junto com a sua equipe neste último sábado. Em um vídeo, gente, pra lá, né, de comovente, ele relatou os detalhes desse acidente de ônibus na BR-262, localizada no interior de Minas Gerais, ocorrido neste sábado. Em meio, né, pessoal, à gravidade do incidente, Menotti expressou profunda gratidão por terem escapado ilesos da tragédia. Ele publicou um vídeo, né, nas suas redes sociais e na legenda disse o seguinte, abre aspas, Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Salmos 91 Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai. Trate o coração de cada um que se envolveu nesse acidente, em especial a motorista da carreta, que o Senhor possa visitá-la no leito que ela se encontra e derramar cura sobre sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Escreveu ele, gente, nas suas redes sociais? Vale destacar que além do impacto emocional do acidente, a assessoria da dupla informou que o show que estava programado, neste final de semana, acabou precisando ser adiado por conta justamente dos acontecimentos. E uma nova data será anunciada em breve. Enquanto, né, gente, a equipe aí se recupera desse grande susto e lida também com os desdobramentos logísticos necessários. Vamos trazer agora, gente, essa notícia que chega que envolve o querido cantor Lulu Santos, conhecido não apenas por suas músicas, mas também por sua influência como ex-técnico do programa The Voice Brasil, que precisou dar entrada às pressas no Hospital São Vicente, localizado no Rio de Janeiro. E a situação, né, da confirmação de sua internação acabou gerando uma onda de apoio e solidariedade por parte de colegas de profissão e fãs nas redes sociais. Personalidades como Ana Carolina, Luiz Caldas, Fafá de Belém, Serginho Grosman, Lucas Silveira, se manifestaram e expressaram votos de melhora rápida e envio de energias positivas para o artista. Vale ressaltar que ainda em junho deste ano, o músico novamente, né, deu entrada no hospital após ter sido diagnosticado com dengue, gripe e gastroenterite aguda. Onde também, né, acabou afetando significativamente a agenda de Lulu Santos, obrigando, né, o ausentar de compromissos profissionais e passar um período de recuperação intensa. E agora, né, gente, novamente, passando aí, né, pouco tempo, ele precisou dar entrada no hospital e as informações que chegam, né, que foram, inclusive, divulgadas por meio do portal de notícias, notícias da TV. Não conta, né, pessoal, que após a equipe médica analisar, ele precisou aí passar por uma bateria de exames. E a suspeita, né, é que ele possa ir novamente estar com dengue, justamente após apenas dois meses que ele também acabou sofrendo com a enfermidade. Abre aspas, o artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral. Falou à equipe por meio de um comunicado, dizendo, né, que por conta dessa internação, ele precisou cancelar, por enquanto, adiar, né, as suas agendas de shows. Pois bem, pessoal, em notícia, né, que chega, que envolve os sertanejos e Zé de Camargo. De acordo com informações que foram divulgadas por meio do portal de notícias, contigo, uma notícia, gente, envolvendo o casal, acaba sendo divulgada. Graciele, influenciadora digital, compartilhou um momento extremamente delicado de sua gestação. Enquanto aguarda, né, ansiosamente a chegada de seu primeiro filho, aos 43 anos, pessoal, Graciele acabou aí enfrentando um susto inesperado, onde ela pensou, gente, que estava aí sofrendo um aborto. No dia que ela contou, né, fez o emocionante anúncio que estaria grávida, contou para todo o Brasil, por meio de suas redes sociais, ela contou, gente, que passou aí momentos de tensão, quando durante a madrugada percebeu que estava sangrando, o episódio a deixou extremamente preocupada, levando a temer que pudesse perder o bebê. Em suas palavras, ela descreveu o impacto emocional da situação, admitindo ter até mesmo, né, se arrependido momentaneamente de ter compartilhado a notícia de sua gestação. Explicando os detalhes do ocorrido, Graciele explicou que a causa, né, disso ter acontecido foi atribuída à posição baixa de sua placenta, uma ocorrência relativamente comum em gestação por fertilização in vitro. Esclarecendo para os seus seguidores, ela mencionou que a placenta estava pressionando o útero, resultando justamente em pequenos sangramentos devido à ruptura de vasos sanguíneos. Acabou passando, buscando ajuda médica, e após exames subsequentes, revelaram que o bebê estaria saudável, que não havia sinais de descolamento da placenta. Abre aspas, então, graças a Deus não tinha descolamento da placenta, não tinha nada, o bebê estava perfeito. Desabafou ela, expondo esse momento aí de susto, né, que acabou vivenciando. E a última notícia que chega, gente, é bastante triste, já que lamentavelmente, mais uma tragédia, mais um acidente aéreo acabou sendo confirmado. E a notícia já ganha aí as manchetes de vários veículos da imprensa e vários portais por todo o nosso Brasil. Destacando, né, o que de fato teria acontecido, as imagens, né, acabam chocando e câmeras de segurança mostraram o momento em que o avião acabou caindo. Com impacto no solo, veio também, né, segundos depois, a pegar fogo, fazendo com que ninguém que estava dentro da aeronave tivesse chances de sobreviver, já que os corpos pessoal, infelizmente, foram encontrados carbonizados. Vale ressaltar que, segundo a polícia militar, o avião pegou fogo e as chamas se alastraram, atingindo parte do pasto de uma propriedade rural. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para atender a ocorrência. E a Polícia Civil irá investigar as causas e circunstâncias do acidente aéreo mediante instauração de inquérito policial. Segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1 do Grupo Globo, os corpos foram recolhidos e levados ao Instituto Médico Legal. O IML de Arassatuba, São Paulo, uma testemunha acabou presenciando e afirmou que viu. Segundo ele, pessoal, ele afirmou que viu a aeronave voando bem baixo e fazendo aí uma manobra para um lado e também para cima, como se tentasse arremeter. Talvez, né, gente, acabou percebendo aí algum problema e tentou fazer o possível para que pudesse salvar suas vidas. No entanto, pessoal, na sequência, a testemunha contou que ouviu o barulho da explosão e viu pegando fogo no pasto devido à queda do bimotor. Na aeronave de pequeno porte estavam três pessoas e as vítimas ainda, né, não foram identificadas. O avião, gente, acabou caindo em Birigui e tinha como destino a cidade de socorro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.